O trecho da via onde acontecem as intervenções começa no terminal Cruzeiro e se estende até a GO 040, dividindo as cidades de Aparecida e Goiânia ao longo de quase 6 quilômetros. É assim que temos que trabalhar. A parceria de Aparecida de Goiânia com Goiânia é para entregar à população aquilo que a população precisa e merece ter, que é qualidade de vida. Se o que for preciso, tanto eu como o Rogério vão me vestir aqui para que possam entregar aqui uma avenida linda para esse povo que merece. A Avenida Rio Verde é uma das principais da Grande Goiânia. Essa obra já tinha sido promessa em gestões antigas, as duas cidades, mas nunca saiu do papel. Agora os maquinários já estão na avenida e, de acordo com o cronograma inicial, o trabalho deve ser executado em até 90 dias. Essa obra é a obra que está tendo sua concepção já nos últimos 60 dias. Tanto a Prefeitura de Goiânia como a Aparecida fez esse planejamento para que nós possamos fazer essa revitalização que é tão importante sem prejudicar o andamento das outras obras da Prefeitura de Goiânia. Esse recapeamento que é impacto maior no trânsito, ele está sendo previsto para quando? Como que vai ser essa organização, até mesmo com as vias alternativas? Nós temos feito, como o trabalho é feito, a quatro mãos parecida de Goiânia e a cidade de Goiânia, nós vamos fazendo assim que nós formos liberando a avenida, na parte de paisagismo, canteiro central, também na iluminação por LED, para a gente entrar na questão do recapeamento. Mas vai ser avisado, nossa Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade, também a de Aparecida, vai avisar, fazer todos os, vamos dizer assim, os trabalhos para que a gente possa fazer toda essa parte de trabalho de recapeamento sem impactar o trânsito. Nós temos também que fazer galerias pluviais, nesses locais que tem um postamento de água, são várias etapas de serviço. O projeto de revitalização prevê implantação de iluminação de LED, recapeamento asfáltico, ciclovia, pista de caminhada, bancos e pergolados, academia aberta e projeto de paisagismo com jardim. A obra será com recurso próprio das duas cidades.